Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhando, senhor presidente, os membros da Comissão de Educação desta Casa, estive hoje, na parte da manhã, numa audiência pública que foi realizada lá em Deodoro, no Barão de Mauá, o antigo Mauá, da rede Faetec. Presentes, além dos parlamentares, estavam representantes praticamente de todas as unidades da Faetec, alunos, profissionais da educação e trabalhadores terceirizados. As críticas eram todas unânimes em relação ao abandono da rede, abandono material, com instalações completamente depredadas, o abandono da chamada atividade-meio, no concernente à alimentação, no concernente à segurança, no concernente à limpeza e conservação. E, ao mesmo tempo, as questões ligadas às reivindicações maiores dos profissionais da educação, para que o ensino técnico e profissional possa ou pudesse alcançar o padrão de qualidade que é reivindicado por toda a sociedade. O chamado Estado mínimo criou uma situação muito conflitante, porque o Estado resolveu terceirizar as chamadas atividades-meio. E começou a dar calote nas empresas mediadoras da contratação de mão de obra, a ponto dos diretores, dos profissionais da educação, dizerem que, mesmo com a suspensão da greve, fica impossível reiniciar as atividades, porque não tem trabalhadores na portaria, não tem limpeza e conservação, a cozinha não funciona, não tem segurança. os trabalhadores estão sem receber três, quatro, cinco, seis meses consecutivos. E aí, o movimento cresceu, aliás, não apenas na rede Faietec, também na rede estadual, a Seduc, com o protagonismo dos alunos, porque os alunos resolveram, organizadamente, prestigiar, apoiar os profissionais da educação e, ao mesmo tempo, exigindo o pagamento, o cumprimento das responsabilidades com os servidores terceirizados. Então, estão unidos hoje os trabalhadores, os alunos e os profissionais da educação, servidores públicos. Unidos e demonstrando claramente que conseguiram de tal forma uma unidade que faz com que o governo tenha que sentar para tratar da solução de todos os problemas. Mas o governo se dispõe? Não. tem sido muito difícil avançar nas relações com o governo. E aí surgiu um fato extremamente preocupante. O deputado Helio Amar Coelho estava lá presente. A rejeição ao ex-presidente da Faietec, Wagner Victor, é uma rejeição tão expressiva que surgiu imediatamente uma preocupação. Porque, estando em crise a rede Faietec, tendo Wagner Victor como presidente, estando em crise a rede estadual de educação com o senhor Antônio Neto, o senhor Antônio Neto, secretário de educação, é exonerado e o governador em exercício nomeia secretário de educação exatamente o senhor Wagner Victor. Sinalizando, então, que não quer superar a crise, que pretende manter a crise na rede estadual de educação pela Seduq e na rede Faietec pela ciência e tecnologia. Porque é impensável que um governante diante de tamanho enfrentamento prejudicando e muito as famílias, os alunos, a população e os trabalhadores e servidores. Que o governante nomeia secretário de educação alguém que não teve capacidade de superar a crise na instituição que presidia. muitos profissionais da educação com dupla matrícula tanto na Seduq quanto na ciência e tecnologia conhecendo perfeitamente a natureza do agora secretário. Tinha sido realizada aqui na sala 316 um encontro no último dia de permanência à frente da Secretaria de Estado de Educação do senhor Antônio Neto. ponto a ponto as reivindicações sendo negociadas. Imaginava-se que estávamos avançando e a audiência pública lá para reunir a rede Faiatec já estava previamente marcada. A comissão de educação procurando pelo menos contribuir para que as reivindicações fossem atendidas. Nesse íntere o senhor Wagner Victor é nomeado secretário de educação. A rede Faiatec está sem presidente e temos um novo ou um velho secretário de Estado de educação. então eu venho a esta tribuna para alertar alertar não é possível imaginar que possamos ter solução para o impasse agudo na rede estadual de educação e na rede Faiatec tendo à frente da Secretaria de Estado de Educação o secretário Wagner Victor. Era preciso colocar alguém que conhecesse a rede mas com uma natureza voltada para o diálogo e não voltada para a repressão. Então senhor presidente eu imagino que o governador em exercício Francisco Dornelis tenha cometido um grave equívoco que eu já chego a imaginar ter sido deliberado e a reação vem dos partidos também que deveriam estar dando sustentação ao governo então hoje o governo está abandonado e ao mesmo tempo desesperado não sei se vamos passar por um momento deputado Eliomar Coelho deputado doutor Sadio Noel e esta é a minha preocupação onde a dura repressão vai ser um instrumento a ser utilizado pelo governador em exercício Francisco Dornelis o que ouvimos o que ouvimos lá em uníssono foi o fora Victor o fora Victor de tal forma proclamado que não é possível que aquele clamor não tenha chegado ao palácio Guanabara vamos aguardar uma pequena parte apesar de não ser regimental meu doutor deputado Paulo Ramos estou aqui consultando aqui os informes dos jornais estaduais e segundo aqui no jornal extra de agora tarde que o atual secretário o novo secretário de educação Wagner Victor irá cumprir todos os acordos que foram feitos pelo ex-secretário Antônio Neto assim esperamos nessa casa só a título de reforçar o que vossa excelência está falando vamos caminhar porque tem a questão da própria Faietec e a questão da Seduc a questão da Faietec ele deixou para trás e vai assumir as tratativas na Secretaria de Estado da Educação eu não sei quem não teve competência para cuidar de uma rede quem não teve competência democrática para negociar para superar a crise na instituição que previdia não acredito que possa ter competência agora na Seduc de qualquer maneira de qualquer maneira é o secretário o secretário de Educação é o senhor Wagner Victor mesmo não tendo esperanças vamos continuar caminhando solidários aos movimentos de resistência e de enfrentamento porque o que se discute o que se pretende é uma educação pública de boa qualidade educação convencional e a educação profissional muito obrigado obrigado Obrigado.